As trinta anos que faço trilha de literatura Eu ando um dia de pé através de uma noite escura Pra ir beber numa fonte onde o litro é de cultura Refeita e literatura formam uma dupla bacana Leandro, o maior poeta da terra paraibana Se imortalizou no livro de Arievaldo Viana Arievaldo Viana e Leandro que é dali Atemiram todos dois, o Leandro e o Ari Leandro já tá no céu e Arie ainda tá aqui Eu estou feliz aqui como uma força divina Bebendo água na fonte que a natureza domina E respirando o ar mais puro da cultura nordestina Arie abriu a cortina de nordestinos papéis Mostrou que é dos nossos mestres um dos discípulos fiéis Com trinta livros escritos e dezenas de corneis Fez pesquisas com papel e só não mudou melodia Já fazia muitos anos que Leandro merecia E nos cento e cinquenta anos ganhou a biografia Eu vejo ali nesse dia como artista verdadeiro Que nasceu na terra onde também nasceu conselheiro Ou é doido ou é cueca ou valente ou guerreiro O Paraíba inteiro Leandro mais que legal Levou a vida inteirinha entre paulista e pombalo E sua história de poeta é quase que mundial Se Leandro é de pombalo é do mundo inteiramente Na fazenda melancia nasceu ilustre e docente Teve foi pai adotivo também um padre vicente José Garcia o valente foi da sua produção Fez os cachorros dos mortos e o poema de cancão De fogo um sujeito esperto que habitava no sertão E se o vinil da Piau falou bem toda semana Ele casou-se em Teixeira também com Vanustiana E faleceu lá em Recife, Veneza, Pernambucana Na terra paraibana se tornou autoridade Dizem que foi de pombalo ou de paulista cidade Foi com ele que o portão ganhou visibilidade Leandro é autoridade Leandro é autoridade para quem gosta do estudo Nos seus cordéis tão bem feitos Falou um pouco de tudo Admirado por nós e também foi Câmara Caçudo Poesia em Contaúdo Poesia em Contaúdo era quase que era o dito A poesia perfeita, o seu estilo bonito E se ele fosse repetista, Vila Nova estava frio Seu trabalho foi bonito, foi uma grande fortuna Escrevendo ele era um mestre E era grande na tribuna E foi muito inspiração O de Ariano Subaçu Vamos aplaudir os coelhos Passarinho, é prazer, obrigado Obrigado demais O senhor já toma Obrigado demais